A quarta edição do Mercado de Aquicultura realizou-se em Fortaleza no último dia 31 de julho. O evento é uma promoção da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, reuniu produtores, zootecnistas, engenheiros de pesca e lideranças do setor para debater os gargalos e os processos que envolvem a agricultura no Brasil. O presidente da FAEC, Flávio Saboia, fez a saudação de boas-vindas aos presentes. O presidente da Comissão Nacional de Aquicultura da CNA, Eduardo Ono, falou sobre a importância do Dia de Mercado na Aquicultura. Eduardo, o que você falasse para a gente? Qual é a importância desse evento? O que a CNA pretende com isso? O Dia de Mercado é um evento anual promovido pela CNA nas diferentes cadeias de produção. Então, hoje é o Dia de Mercado da Aquicultura, que é o setor que eu represento dentro da CNA, como comissão nacional. E o principal objetivo desse evento é exatamente divulgar os resultados e a evolução das informações, principalmente econômicas, nas diferentes cadeias da aquicultura. Então, a gente vai ter apresentação de custos de produção e índices de rentabilidade da cadeia da tilápia, da cadeia do camarão, mais especificamente aqui da região, para que os empresários e produtores aqui da região possam ter uma noção e uma visão muito clara de como isso vem evoluindo numa escala de tempo, em termos de custos e rentabilidade da produção aqui na região, e como que isso se compara com custos e rentabilidade das mesmas cadeias, dos mesmos produtos em outras regiões do Brasil. Como é que você avalia os gargalos? Quais são os grandes gargalos hoje da aquicultura no Brasil como um todo? Aqui no Ceará nós temos muitos, né? E eu gostaria que você falasse a nível nacional. Quais são os grandes gargalos? Acho que, assim, os grandes gargalos se resumem no excesso de burocracia, seja na área tributária, na área ambiental, na área sanitária, eu acho que a gente tem, assim, ainda muitos problemas com legislações ultrapassadas, normas que muitas vezes o setor não consegue cumprir, né? Então são estabelecidas normas que muitas vezes, em vez de preservar o consumidor e o produtor, acaba prejudicando todo mundo à medida que vai elevando os custos de produção para que todo mundo consiga superar essas normas, né? Então acho que esse excesso de burocracia e também as dificuldades intrínsecas do Brasil, de custo de logística, né? Os problemas de infraestrutura que a gente ainda tem no Brasil, basicamente são os principais problemas que a gente enfrenta. Rafael Baroni, da empresa Persege, fez uma palestra sobre custos de produção na aquicultura. O encontro teve mais duas palestras, uma sobre mercado de produtos aquícolas no Brasil e sua viabilidade, proferida pela médica veterinária da SIGESP, Meg Felipe, e outra sobre cultivo de tilápia em sistema de recirculação, ministrada pelo professor do Instituto Federal de Educação do Ceará, Sérgio Almeida. O Cristiano Peixoto Maia, ele que é o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão. Cristiano, nós temos hoje aqui no Ceará, não é, realizando-se o Dia de Mercado da Aquicultura, uma promoção da CNA e da FAEC com o apoio, evidentemente, da associação. O que você acha desse evento? O que ele vem trazer de bom para o produtor? Eu tenho dito que hoje o maior gargalo nosso é a comercialização. A gente está com o camarão estocado, esperando vender. Existe uma perspectiva de aumento de produção aqui no Ceará a partir do segundo semestre, agora que vai começar. Quando começar a esquentar, a partir de agosto, setembro, a produção vai subir. A gente tem que dar vazão à produção. Se não, excesso de produção, preço baixa e fim que vier a produzir. Então, um dia desse, aqui é de suma importância para que a população, a sociedade saiba que tem camarão a preço justo. E assim com os eventos que poderiam acontecer muito mais, para a gente começar a vender o camarão que está nas câmaras, aguardando o comprador. Estamos ao lado do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, Flávio Saboia. Ele que também é um dos promotores, junto com a CNA, desse Dia de Campo, Dia de Mercado da Aquicultura, o Campo Futuro. Qual a importância que o senhor vê, doutor Flávio, de um evento dessa natureza, que é itinerante, não é? Ele vai para vários estados. Consideramos da mais alta importância para o Estado do Ceará a realização desse evento. Ele chega na hora certa, diante dos sérios problemas que nós estamos enfrentando, como decorrência das secas, com as suspensões das outorgas, levando praticamente à inviabilização de criação de tilápia, por exemplo, e naturalmente na cassinicultura, que isso reflete-se quando as outorgas são suspensas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí